o bismillahirrahmanirrahim amma baad respeitados irmãos sejam bem vindos a nossa live de hoje a união faz a força estamos a transmitir neste dia que é domingo depois de termos algumas horas de atraso isto porque tivemos alguns problemas no dia de ontem não conseguimos transmitir e só hoje é que conseguimos não é entrar para podermos dar um pouco ou seja para podermos dar o relatório daquilo que foram as vossas contribuições estamos em substituição do programa radiofónico que tem passado a esta hora não é mas tentamos aqui tentamos aqui adiar o programa radiofónico ou seja cancelar o programa radiofónico para passarmos o programa a união faz a força e para tentarmos juntar o útil ao agradável vamos ter um pouco de estudo nós sabemos que a estas alturas ou seja no programa a união faz a força nós temos estado a trazer aquilo que foram os valores arrecadados ao longo da semana e temos tentado trazer também o valor global mas para não irmos logo diretamente aos valores porque não estudarmos um pouco não é aprendermos um pouco a respeito daquilo que é a nossa religião respeitados irmãos como sabem que estou mais na área de interreligião um dos versículos que é muito usado para provar que Jesus Cristo é Deus encontra-se no João 14 não é encontra-se no João 14 versículo 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 8 e 9 e vou passar a ler estes versículos diz assim disse-lhe disse-lhe Filipe Senhor mostra-nos o Pai o que nos basta Filipe que foi um dos discípulos de acordo com a Bíblia foi um dos discípulos de Jesus disse a Jesus que mostra-nos ao Pai isto nos basta não é neste caso para ter-se a certeza de que na verdade Deus existe e Deus enviou a Jesus e no versículo 9 Jesus disse disse-lhe Jesus estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido Filipe quem me vê a mim vê o Pai e como dizes tu mostra-nos o Pai aqui muita gente acaba interpretando dizendo ou seja acaba dizendo que Jesus Cristo aqui mostra que ele é que é Deus ele é que é Deus porque porque ele disse que quem me vê a mim ou seja quem vê a mim vê ao Pai como é que tu dizes para que eu te mostre o Pai enquanto que quem vê a mim vê o Pai respeitados irmãos nós vamos tentar explicar um pouco sobre esta confusão que tem criado sobre este versículo ou seja sobre a confusão que estes versículos tem criado nas mentes de algumas pessoas olha vamos analisar juntos Filipe pediu se bem que aconteceu este incidente se bem que este incidente teve lugar podemos analisar juntos Filipe pediu para que Jesus mostrasse ao Pai mostrasse o Pai a quem? a ele a Filipe não só a Filipe acredito que ele esteve a pedir em nome de todos os discípulos porque disse mostra-nos o Pai não é? isso nos basta e Jesus o que é que ele disse? disse estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido Filipe estou há tanto tempo convosco e não tendes me conhecido Filipe quem me vê a mim vê o Pai quem me vê a mim vê o Pai aqui as pessoas devem perceber Filipe pede para que lhes seja ou lhes seja lhes seja mostrado o Pai e Jesus de acordo com a Bíblia estou a citar de acordo com a Bíblia esta análise deve ir mesmo ao encontro destes versículos e Jesus diz estou há tanto tempo convosco Filipe e não tendes me conhecido vocês não me conheceram estou há tanto tempo convosco vocês não me conheceram conhecer a Jesus como quem? esta é a pergunta que deveria pairar nas mentes das pessoas antes de concluírem que Jesus é Deus deviam tentar perguntar Jesus diz estou há tanto tempo convosco ainda não me conheceram vocês? estou há tanto tempo convosco há tanto tempo convosco conhecer a Jesus como quem? esta seria a pergunta das pessoas porque Filipe disse mostra-nos o Pai pois Jesus sempre falou em nome deste Pai deste Deus neste caso mas em resposta Jesus diz estou há tanto tempo convosco não me conhecem vocês? conhecer a Ele como quem? esta é a pergunta que deve-se responder no meio deste diálogo Jesus aqui estava a fazer perceber a eles que vocês será que ainda não têm a certeza de que eu sou o enviado de Deus? estou há tanto tempo convosco será que não acredita ainda que o que eu falo não falo de mim mesmo mas sim falo com a inspiração de Deus? mas além foi quando ele diz quem vê a mim vê ao Pai aquela pessoa que viu a mim então esta pessoa viu a Deus quer dizer que Jesus é Deus não quer dizer que toda maravilha que Jesus fez fez em nome de Deus Jesus estava podemos assim dizer a representar não é? a Deus representar no sentido de as palavras que ele falava as ações que ele praticava eram ações que vinham de Deus logo Jesus estava a fazer perceber a eles que Deus é invisível Deus vê através das suas obras eu mesmo nós queremos ver o ar se a gente dizer mostra-nos o ar isto vai nos fazer perceber que de facto o ar existe se eu dizer aqui ou seja se a pessoa perguntada dizer olha se você vê as folhas abanar você viu o ar como é que tu dizes para te mostrar o ar se as folhas estão abanar quando as folhas abanam é sinal de que a existência é a manifestação do ar do vento porque é algo que não se vê então você poderá ver através dos seus feitos através das suas ações portanto aqui Jesus não estava a dizer que ele era Deus Jesus estava a responder que Deus era invisível o facto de tu crer e ver Jesus automaticamente você estava a ver a Deus não ver a Deus no seu formato não é não mas sim acreditar na existência de Deus não precisa ver a Deus mas sim através das suas obras você consegue perceber que de facto Deus Deus existe por isso se você quiser analisar profundamente esta resposta ou seja este texto você pode analisar através da resposta de Jesus pois Felipe pede para que seja mostrado o pai Felipe pede para que seja mostrado o pai e Jesus diz que eu estou há tanto tempo convosco não me tendes conhecido conhecer a Jesus se Jesus diz não me tendes conhecido está a dizer não me tendo conhecido como pai não porque eram duas figuras diferentes os discípulos sabiam que estavam a ver a alguém que não era pai neste caso que não era Deus por isso que eles pediram para que fossem mostrados este tal pai este tal Deus eles pediram para que fossem mostrados então Jesus em resposta disse estou há tanto tempo convosco não me tendo desconhecido quem vê a mim quem vê a mim veja lá agora são duas figuras quem vê a mim vê ao pai Jesus teria dito eu mesmo é que sou o pai não mas ele disse quem vê a mim viu ao pai então quer dizer que o facto de tu acreditar em Jesus como enviado de Deus você acreditou em Deus porque foi Deus que enviou a quem enviou a Jesus só nesta resposta quem vê a mim vê ao pai a mim quem quem vê a mim quem a mim Jesus quer dizer que viu ao pai o pai quem Deus então será que Jesus é Deus não Jesus é enviado de Deus e esta resposta você poderá obter através dos outros versículos bíblicos onde está claramente onde a resposta ou seja onde a profecia de Jesus está patente de que Jesus Cristo era um profeta de Deus um enviado de Deus através de outros versículos você consegue perceber claramente que de facto Jesus foi um enviado de Deus portanto este versículo estes dois versículos que estão muito usados não querem dizer que Jesus é Deus não estes versículos querem dizer que seria impossível mostrar a Deus seria impossível por isso que Deus dentro do Alcorão Deus fala para nós mesmo que olha só a vossa existência vocês mesmos são a prova viva de que eu existo como Deus portanto querem que eu vos mostre mais o que prove-vos com o que mais que eu existo se mesmo vocês como seres humanos é uma prova viva da minha existência como Deus esta é uma curiosidade que já vem desde muito as pessoas querem ver a Deus desde muito tempo as pessoas quiseram ver a Deus mas Deus é invisível Deus será visto naquele dia em que ele chegará para os residentes do paraíso isso nós temos conhecimento mas neste momento Deus é invisível e Deus poderá se ver ou seja podemos provar a existência de Deus através dos seus atos porque uma cadeira significa a existência de uma cadeira significa a existência de um carpinteiro por mais que você não conheça o carpinteiro que fez a cadeira mas sabe dizer que foi um carpinteiro que fez a cadeira a existência de uma casa significa a existência de um pedreiro para a casa existir quer dizer que houve quem construiu e este chama-se pedreiro a existência do mundo quer dizer que quem fez este mundo e este não pode ser outro senão Deus infelizmente as pessoas querem ver Deus mas através das suas maravilhas você já viu Deus você já conheceu a Deus não precisa ver não é para crer mas sim precisa analisar a alma o espírito deve te conduzir para conhecer este que fez este mundo tão maravilhoso noite e dia se sucedem sem nenhuma quebra no negócio do homem existem quebras existem lucros existem vantagens desvantagens mas veja a ação de Deus a ação de Deus está a nos provar claramente que ele é perfeito fez as coisas de forma perfeita quem fez isto não é mais do que Deus por isso respeitados irmãos eu queria só para fazer passar algum tempinho neste nosso programa da União faz a força através destes destes versículos através destes versículos estão a ver aqui a mensagem do Jeff do Jeff Língua não é a mensagem do Jeff Língua apesar de não ser este espaço para respondermos as perguntas a mensagem do Jeff Língua diz não irmão não isso não isso irmão a resposta de Jesus é muito clara sim a resposta de Jesus está muito clara a resposta de Jesus está clara porque você vê a pergunta de Felipe também está clara não é a pergunta de Felipe não está não está baralhada a pergunta de Felipe está clara Felipe pediu para que se mostrasse a quem mostrasse a Deus disse mostra-nos o Pai e a pergunta e a resposta de Jesus mostrou-lhe o Pai a resposta de Jesus foi eu estou convosco há tanto tempo não me tem desconhecido quem vê a mim vê ao Pai são quantas figuras é a mesma coisa eu dizer assim olha quem vê a mim viu o meu filho quer dizer que eu sou sou o meu filho não eu não sou filho mas se estou a dizer eu que não é possível trazer-vos o meu filho aqui porque ele está longe não é mas o fato de eu estar aqui já significa que meu filho existe ou posso fazer o inverso meu pai existe foi meu pai quem me mandou se as pessoas disserem opa queremos ver o teu pai se o meu pai está longe posso dizer quem viu a mim viu ao meu pai a mim quem a mim filho a mim Abdurrahman sou filho de de Said portanto não precisa ver a mim portanto aqui você nota que Jesus fala de duas figuras quem vê a mim vê ao pai são duas figuras diferentes então Jesus não é o pai Jesus é digamos é um profeta de Deus né Jesus é um profeta de Deus o pai que ele estava a se referir estava lá nos céus né por isso que eu disse que para você poder perceber tem que buscar também outros versículos você perceberá que de facto Jesus é é um enviado de é um enviado de Deus bom é um programa não é de perguntas e respostas é um programa de união faz a força queremos aqui anunciar aquilo que arrecadamos ao longo da semana o nosso secretário viajou façam doar para ele para que a viagem dele corra bem nosso secretário viajou e deixou alguma mensagem sobre os valores arrecadados na live passada nós anunciamos na live passada anunciamos não é repito o nosso secretário viajou e temos aqui ou seja eu é quem vai anunciar os valores arrecadados não é na live passada nós dissemos que tínhamos 96 mil e 625 meticais e 25 centavos ao longo da semana nós arrecadamos 305 meticais e o valor total é de 96 mil e 930 meticais e 25 centavos respeitados irmãos voltaremos a anunciar os valores no próximo sábado e continue a contribuir como vê esta semana andamos tivemos uma grande queda não é mas não é queda tudo está sob controle de Allah de Deus e queremos pedir continuar a pedir as nossas contribuições para que possamos alcançar este sonho que é de termos uma viatura a viatura esta que vai nos levar para lugares onde nós achamos que são pertinentes para que a mensagem de Allah chegue até lá e você pode ser o nosso principal patrocinador da compra desta viatura contamos consigo e que Allah subhanahu wa ta'ala recompense-vos com o melhor wa jazakum allahu khair wa assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh